Fala galera do canal Buzz, o que tá falando aqui é o Kauan E bom galera, hoje vou estar aqui falando sobre o filme Ataque dos Titãs Então se vocês gostarem, deixe o like aí, se inscreve no canal E bora bater a meta de 500 inscritos, ok? Meta de like aí em cima, beleza? Vamos lá falar sobre o filme Bom, Ataque dos Titãs é um filme bom, eu confesso isso Também é um filme de ação, aventura e tal Galera, eu confesso que o filme é bom E o anime também é bom O filme Ataque dos Titãs foi baseado no anime E esse anime também é bom Tem vários titãs Também tem várias pessoas que se transformam nos titãs Principalmente o Eren Eren é um titã Eren é um dos titãs mais fortes que existe no anime Eren é o protagonista desse anime E também do filme Tem gente ainda falando que o Eren é um vilão Mas eu ainda acredito que o Eren também é um herói Eu acredito que o Eren também está certo em algumas coisas Esse anime e o filme também são bons animes e bons filmes E bom galera, essas foram meus comentários sobre o que eu falei aqui Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou!